Se você não sabe o que comprar de presente esse Natal, hoje o vídeo é pra você. Vou fazer um vídeo um pouco diferente, com um compilado de produtos, techs, que eu gosto, que eu acho que daria um excelente presente de Natal. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, assim, me fala que eu faço mais. Eu vou deixar na descrição links com o preço de cada um na categoria que eles estão, do mais barato até o mais carinho, tudo bem? Vou caprichar na descrição e dar uma olhada aí. Vamos começar então. Até R$ 250 tem muito produto legal pra se dar de presente. Se a pessoa tem, por exemplo, um celular com carregamento sem fio, uma base de carregamento da Samsung vai ficar charmosa na mesa e deixar muito prático na hora de carregar o smartphone. Se a pessoa que você quer presentear está em busca de um smartwatch pra começar a monitorar as atividades e ver notificações, o Hilux LS02, que eu já fiz review dele aqui no canal, é completinho e não vai fazer feio nem quebrar a banca. Tem várias atividades como academia, corrida, escalada, e é legal que é a prova d'água. Eu vou deixar tanto a opção de comprar aqui no Brasil, quanto lá fora, que fica mais barato, e como o meu chegou em 15 dias, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, dá pra comprar antes do Natal, e aí você escolhe, beleza? Outra alternativa pra quem quer monitorar atividades, receber notificações e monitorar o sono também, é a Mi Band 5 da Xiaomi. Ela recebeu melhorias em relação à versão anterior, continua com uma bateria violenta, e é uma smartband muito boa, uma alternativa pra quem não quer algo tão grande, igual um relógio, né? Quer algo menos chamativo no braço. Agora vamos entrar na categoria de fones, que nessa faixa de preço tem dois que eu indico, e que são presentes excelentes. Um deles é o Philips TA UH202, que eu fiz vídeo recente, custa menos de R$ 200, tem uma boa qualidade de áudio, é super confortável, e a bateria não faz feio, durando cerca de 10 horas. E uma alternativa a ele, que é um pouco melhor em questão dos graves, seria o JVL Tune 500BT. Eu também fiz vídeo recentemente dele, é o fone mais barato da marca, que eu procurei na época, né? Pra comprar. Tem uma bateria muito boa, o único porém que eu percebi, é que ele é um pouco mais apertado que o Philips. Sendo assim, ele é bom pra usar na academia, corrida, pra andar na rua, mas ficar horas e horas usando vai cansar um pouco. Agora vamos subir um pouco a categoria dos produtos, indo até a faixa dos R$ 500. E a JVL tem uma caixinha pequena e muito boa, que é a JVL Go, eu já tive o primeiro modelo, fiz até vídeo a mais tempo dela, só que agora tem a Go 2, que pra levar em viagens, deixar na mesa enquanto toma uma cervejinha, quer ouvir uma música de boa, os 3 watts de potência vão entregando um som legal, com uma boa qualidade, pra uma resenha com poucos amigos, vai dar uma boa. Agora, se quiser um som melhor ainda, deixar a sua casa inteligente, essa daqui, a Echo Dot 3 da Amazon, ali um som muito bom, melhor que a da JVL Go, dá pra você deixar tocando em uma reunião com os amigos, fazer uma pequena resenha, e ainda ter todos os recursos da Alexa, pedir música, controlar algum dispositivo inteligente, suas luzes, e por aí vai. Eu vou deixar o vídeo que eu usei pra automatizar meu quarto com ela aí na descrição. Se a pessoa gosta de jogar igual eu, esse carinha aqui, o GameSun X2, pra mim é o controle perfeito pra smartphone. Pequeno, é leve, tem uma boa construção, sinceramente eu considero o melhor pra Android, você coloca o seu smartphone no meio, começa a jogar, é literalmente plug and play, infelizmente não tem pra iPhone, e ele vem da China. Mais uma vez, tá chegando bem rápido, eu vou ver se eu acho um link comprando aqui do Brasil, que vai ser um pouco mais caro, só que se você quiser importar, mesmo se chegar um pouquinho depois, vai ser um presente legal. E se a pessoa gosta de jogar no PC, cara, pra mim, sem dúvida, o melhor controle pra jogar no PC é o do Xbox. Além de ser plug and play, ele tem uma pegada muito boa, eu gosto da ergonomia, eu acho melhor que a do Play 4, na minha opinião, sem questão de gosto, e dá até pra você usar ele sem fio no PC, se você tiver um dombo Bluetooth, ou até comprando o dombo oficial da Microsoft, que é o que eu uso, não tem delay nenhum, é perfeito, eu vou deixar na descrição também. Recentemente aqui no canal, eu falei do Fire TV Stick Lite. Esse carinha aqui transforma o seu monitor, ou sua televisão, em uma Smart TV com Alexa. Eu acho isso um presente muito bom, muito sensacional, porque a pessoa vai poder ver Netflix, YouTube, filmes no Prime, até mesmo o mais novo Disney Plus, em sua TV, que é mais simples, às vezes não é Smart, ou como a minha do meu quarto é Smart, porém é mais antiga, e não tem esses aplicativos novos. Custa menos de R$ 400, eu acho ele mais completo, e bem melhor, por exemplo, que o Chromecast. Uma menção à rosa, que é outro dispositivo da Amazon, é o Kindle, que é um livro eletrônico, que tem muita gente querendo, pela praticidade, pela tela que é boa para ler, facilidade de baixar os livros, e também tamanho, aliado com a boa bateria, e tem um precinho legal, e se a pessoa gosta de ler, vai ser um presente sensacional. Eu mesmo já comprei um desse, para dar de presente, a pessoa adorou. Subindo um pouco a categoria, agora dos produtos até R$ 1.000, a nova caixinha da LG, a PL5, vai aliar portabilidade, bateria sensacional, de até 18 horas, com um som muito bom. Ela é parecida com a JBL, a nova Flip 5, que tem radiadores passivos do lado, que balançam com o grave, e também tem 20 watts de potência. Outro presente legal, seria a concorrente da LG, a Flip 5 da JBL, tem os 20 watts de potência, bateria legal de até 15 horas de duração, é a prova d'água, diferente da LG, isso é uma vantagem dela, e tem um som bem legal, com destaque às frequências graves. Se você quer um som melhor, e não se importa de perder a portabilidade, ou uma caixinha com bateria, a Echo 4 da Amazon, é uma evolução considerável do antigo modelo, tem três falantes, um som sensacional, e vai dar para você fazer uma festa com seus amigos, uma resenha com mais pessoas, um churrasquinho, deixar ela tocando, e é claro, ter também os recursos da Alexa, controlar a luzes, pedir uma música, e tudo mais. Para quem quer um smartwatch, mais bonito e elegante para sair, e também quer monitorar, suas atividades físicas, receber notificações e tudo mais, o Amazfit GTR, que é esse carinha aqui, é um relógio completinho, que será um ótimo presente, a única coisa que não dá para fazer, é responder notificações com ele. E se a pessoa estiver buscando um smartphone, com muita memória, o Positivo Q20, tem 128GB, e custa menos de R$ 1.000, vai ser o presente perfeito, para quem é usuário leve, não precisa de muito hardware parrudo, e vai usar redes sociais, jogos casuais, e quer ter uma bateria legal, às vezes para uma criança, para o seu pai, uma pessoa que não usa bastante smartphone, usa coisa muito pesada, vai ser um presente bem bacana. E uma menção honrosa pessoal, até os R$ 1.000, ele é um pouquinho caro, mas esse foninho aqui, que é o Pamo Quiet, é um fone excelente, com cancelamento ativo de ruído, vai ser uma análise dele completa no canal, ele está custando a faixa de R$ 120, então é um pouquinho mais caro, importei, eu não fui taxado, eu acho que pelo tamanho dele, é tranquilo você não ser taxado, tem uma qualidade de som muito boa, como eu falei, cancelamento ativo de ruído, que funciona muito bem, comparava até os AirPods Pro da Apple, e eu acho que vale a pena dar uma olhada também, é um fone um pouco mais caro, mas é só uma menção honrosa. Agora a seleção de produtos, é para quem quer caprichar no presente, e cara, se eu recebesse um desses aí, eu ia ficar feliz demais, vamos começar falando de um smartwatch, que é o que eu uso pessoalmente, que é o Galaxy Active 2, você às vezes acha na faixa dos R$ 1.000, um pouco menos, às vezes por R$ 1.200, é um smartwatch completíssimo, que dá para responder notificações, usar Spotify, monitorar diversos tipos de exercícios, ver seus e-mails, e muito mais, aliado com uma tela sensacional, e uma bateria boa, que às vezes eu fico dois dias sem carregar o meu, é o que eu uso, e como eu falei, eu gosto bastante. Na categoria anterior, eu falei de um smartphone mais baratinho, que era o Positivo Q20, nessa daqui, já dá para pegar um smartphone um pouco melhor, mais topo de linha, e que é o S10 Lite, cara, eu adoro esse aparelho, é o Snapdragon 855, tem uma câmera sensacional, e eu fiz um review dele, falei que foi um dos meus smartphones preferidos, que eu peguei para testar, faltam algumas coisas, como carregamento sem fio, ser a prova d'água, mas pelo preço, eu acho um custo-benefício bem legal, se a pessoa estiver procurando um smartphone, e você puder dar esse presente para ela, ela vai curtir demais. Agora são três produtos, que quebram um pouco mais da banca, de um valor, mas são presentes sensacionais, que são videogames. Eu vou começar falando do meu preferido, que é o Nintendo Switch, e por sinal, é o mais caro dos três. Cara, esse portátilzinho aqui, é simplesmente sensacional. Muita gente vai falar, ah, não tem jogos igual Playstation, igual Xbox, claro que não tem, é um rádio bem inferior, mas a praticidade de você estar jogando em casa, viaja, estar jogando o mesmo jogo, chega em casa, coloca na dock, joga numa telona, com seus amigos, quatro controles, o Mario Kart, é simplesmente sensacional. Quando eu viajo, eu vou para o interior, e vou encontrar com os meus primos, eu levo só ele, porque eu sei que a gente vai ficar jogando em Mario Kart, vai ficar jogando Mario Party, vai ficar jogando vários jogos, que, por exemplo, às vezes no Play 4, não daria, ser só um jogando. o próximo presente, que eu acho que seria um presente sensacional, às vezes para o seu filho, que está querendo, às vezes, sei lá, para o seu namorado, namorada, não sei, é gamer, e está querendo um console, eu acho que o Playstation 4 ainda vale muito a pena, e esse em específico, o Slim de 1TB, com combo de jogos, está saindo num preço legal até, se a gente for ver o dólar, a pandemia e tudo mais, tem uns que vem com jogos muito bons, como o Spider-Man, igual esse daqui que eu comprei, que vem com o Rogers Zero Dawn, God of Florida, The Last of Us, cara, você comprando um joguinho, você já vai ter três jogos, assim, sensacionais, para você jogar, e passar horas e horas jogando mesmo, The Last of Us então, nossa, você tem que jogar para, para depois jogar The Last of Us 2, tem que jogar um, né, e eu acho que é um presente sensacional, é um console, assim, muito bom, que tem gráficos excelentes, e eu acho que ainda vale muito a pena comprar um, não precisa ser o Playstation 5, que ele está bem mais caro, o estoque dele está ruim, você não está achando para comprar, o Play 4 já tem de bacana. E eu deixei por último, o que eu acho que é o melhor custo-benefício dos consoles hoje em dia, o Switch para mim é o meu favorito, só que ele é mais caro, depois o Play 4, eu acho que os exclusivos são bem de peso mesmo, só que para mim o melhor custo-benefício é o Xbox One. Hoje você compra um Xbox One S, ou até mesmo um Series S, que é um de nova geração mais simples, você vai ter um console com uma qualidade excelente, uns jogos sensacionais, e o melhor, você assina o Game Pass, e você vai ter uma assinatura de jogos enorme para você jogar. O Game Pass, para quem não sabe, é tipo um Netflix de jogo, que você assina e você pode baixar vários jogos para jogar, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, Game Pass, quais são os jogos disponíveis, hoje em dia, que eu estou gravando esse vídeo, eu assino o Game Pass e não cancelo nunca. Control, que é um jogo lançamento, já tenho mais tempo, mas é um jogo desse ano, excelente, Star Wars Jedi Fallen Order, que é também novo, eu estou doido para jogar, vou ligar o meu Xbox e baixar agora. Battlefield 4, Battlefield 3, Battlefield 1, Battlefield 5, para quem curte jogo de guerra, jogo de tiro, é sensacional. Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3, cara, são jogões, você tem que jogar Crysis, que é muito, muito bom mesmo, inclusive o 1 e o 2, e o 3, se não me engano, é o 1, 2 e o 3, são do 360, então ele tem vários jogos de 360 no Game Pass, que você pode jogar com o Xbox One, já que é retrocompatível. Dirt 4, que é jogo de corrida, Doom Eternal, que eu zerei esses dias no Playstation, eu não sabia, eu comprei no Playstation, um pouco depois lançou no Game Pass, vacilei. Forza 7, Fallout 76, que muita gente não gosta, mas eu estou querendo dar uma chance de experimentar. Todos os Gears of War, para quem curte, é um jogo, assim, muito divertido para jogar de 2, todos os Halos, também muito divertido para jogar de 2, jogar com seu amigo, todos os Kingdom Hearts, então, assim, cara, tem jogos demais, pessoal, tem mais de 200 jogos aqui, eu não vou ficar lendo aqui não, eu acho que vale a pena. O Xbox One, para mim, é o melhor custo-benefício, se você quiser comprar um console, hoje em dia. Pessoal, esses foram alguns produtos, que eu tenho, que eu já testei, que eu posso recomendar para vocês, e que eu acho que vale a pena, até para um presente de Natal. Coloquem nos comentários, o que vocês sentiram falta, para uma próxima lista que eu fizer, às vezes daqui a um tempo, às vezes ano que vem, eu colocar e ficar mais atento. Mas vocês gostaram dessas categorias, de 250 até 500, de 500 até 1000, e de 1000 para cima, assim, falem aí que eu vou adorar a lei, responder vocês, beleza? No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau.